Jujuba Doce de abóbora, com bala, juquinha, algodão, doce e manjar Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já, não é proibido Vou te contar, tá divertido, pode chegar Vai ser nesse fim de semana, manda um e-mail para a Joana Não precisa tocar bacana, fala para o Peixoto chegar aí Mas todo mundo tá liberado, é só chegar Mas toda gente tá convidado, é pra dançar Toda tristeza, deixa lá fora, chega pra cá Jujuba, bananada, pipoca, tocada, queijadinho, sandete, chiclete, sandete, chocolate Paçoca, mariova, quente, fumelo Doce de abóbora, com bala, juquinha, algodão, doce e manjar Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já, não é proibido Vou te contar, tá divertido, pode chegar Vai ser nesse fim de semana, manda um e-mail para a Joana Não precisa tocar bacana, fala para o Peixoto chegar aí Mas todo mundo tá convidado, é só chegar Mas toda gente tá liberado, é pra dançar Toda gente tá liberado, é só chegar Mas toda gente tá liberado, é só chegar Cantar alegremente, cantar alegremente mais uma canção Eu sou feliz Hoje estou aqui Também quero viajar Eu sou feliz Eu sou feliz E cantar que faz a gente ver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade Com a nossa canção